Kristen James Stewart é uma atriz, diretora e roteirista norte-americana. Stewart começou sua carreira de atriz em 1999 até ganhar proeminência em 2002 por interpretar a filha de George Foster no filme Panic Room. Foi indicada ao prêmio de Melhor Atriz Líder em um longa-metragem. Ela passou a estrelar Spiky, Cat That Kid, Zafura e Into the Wild, pelo qual foi indicada para o String Actors Guild Award. Ela recebeu um reconhecimento internacional em 2008 quando conseguiu o papel de protagonista Isabella Swan na saga Crepúsculo, que arrecadou mais de US$ 3,3 bilhões em todo o mundo. Fora da saga, Stewart apareceu em uma grande variedade de filmes, incluindo Adventureland, The Runa Oleso, Branca de Neve e O Caçador, On The Road, Sue Alice, e Quarles e Charlize Angels. Ela ganhou o BAFTA Heism Star Award em 2010 e foi agraciada com o Milan International Film Festival Award de Melhor Atriz em 2011 pelo filme Corações Perdidos. Em 2015, recebeu o elogio da crítica por seu papel junto a Juliette Binoche em Acima das Nuvens, pelo qual ganhou uma multidão de elogios, incluindo o César Award de Melhor Atriz Coadjuvante, fazendo dela a primeira atriz americana na história a ganhar um. Stewart nasceu e cresceu em Los Angeles. Ambos os pais trabalham na indústria do entretenimento. Seu pai, John Stewart, é um gerente de palco e produtor de televisão que trabalhou para a Forks, e atualmente trabalha no programa Comedy Central Arroba Midnight. Sua mãe, Jules Man Stewart, é originalmente de Maroshidori, Queensland, Austrália. Ela é uma supervisora de roteiro e também dirigiu um filme, O Drama da Prisão 2012, K11. Ela tem um irmão mais velho, Cameron B. Stewart, e dois irmãos adotados, Dana e Taylor. Stewart frequentou escolas locais até a sétima série. À medida que ela se envolveu mais na atuação, ela continuou sua educação por correspondência até completar o ensino médio. Kristen começou a atuar aos sete anos, depois que um agente a viu se apresentar na peça de Natal da escola primária. Após a audição por um ano, Stewart ganhou seu primeiro papel com uma parte pequena no Disney e Chanel TV filme no décimo terceiro ano. Seu próximo filme foi The Flintstones em Viva Rock Vegas, onde ela tocou o ringue Tazgarl. Ela também apareceu no filme independente The Safety of Objects, como a filha de uma mãe solteira problemática. Stewart também interpretou um tanboy, filha diabética de uma mãe divorciada no filme Panic Room. Após o sucesso de Panic Room, Stewart foi lançou outro filme Cold Creek Manor, interpretando a filha de Dennis Quaid e Sharon Stone. Sobre este tempo em sua carreira, começou a estudar em casa por causa de sua programação irregular. O primeiro papel principal de Stewart foi aos 14 anos na comédia de ação para crianças Cat e That Kid, com Marcus Friat e Corbin Blue. Naquele ano, Christian também desempenhou o papel de Lila no filme Undertow. Stewart estrelou o filme de televisão Lifetime Show Time Speak, baseado no romance homônimo de Laurie Hales Anderson. Durante as filmagens, tocou um calouro de escola para Melinda Sordino, que depois de ser estuprada quase parou de falar. Seu desempenho foi amplamente elogiado, com The New York Times afirmando Stewart cria um personagem convincente cheio de dor e turbulência. Stewart apareceu no filme de aventura e fantasias a fura, interpretando o papel de Lisa, a irresponsável irmã mais velha de dois meninos. Durante a sua jogando um jogo de tabuleiro, eles transformam sua casa em uma nave espacial que explode incontrolavelmente no espaço exterior. O filme foi elogiado pelos críticos, mas o desempenho da atriz não atraiu muita atenção da mídia. Seu personagem é imobilizado durante a maior parte do filme. No ano seguinte, ela interpretou o personagem My End First People, dirigido por Gryffindor. Após esse filme, ela recebeu o papel principal de Jess Solomon no filme sobrenatural The Messengers. Stewart apareceu como o adolescente Lucy Harden em The Land of Women, um drama romântico estrelado por Meg Ryan e Adam Brod. O filme, assim como o desempenho de Stewart, recebeu críticas mistas. Nesse mesmo ano, Stewart teve um pequeno papel na adaptação de Champagne, em Tudeu Wilde interpretando Tracy, uma cantora jovem que tem uma queda pelo jovem aventureiro Christopher M.C. Canglis, Stewart recebeu críticas mistas. Enquanto Salon.com considerou seu trabalho um desempenho resistente e sensível, e o Chicago Tribune observou que ela fez vividamente bem com um esboço de um papel. Crítico de Variety Dennis Harvey disse, não está claro se Stewart significa está apenas interpretando Tracy, ou se apenas sai dessa maneira. Após em Tudeu Wilde, Stewart teve uma aparição em Jump, ele também apareceu em What Just Happened, que foi lançado em outubro de 2008. Ela coestrelou em The Cat Eaters, um filme independente que foi exibido apenas em festivais de cinema. Tanto o filme como o desempenho de Stewart receberam muitos comentários positivos. O crítico Bill Goodencox do The Arizona Republic disse que Stewart realmente brilha, ela se destaca em ambos os aspectos do desempenho, dando a Georgia uma força que desafia qualquer tipo de pena que se possa sentir por ela, sem nos deixar esquecer sua vulnerabilidade. Em 16 de novembro de 2007, a Summit Entertainment anunciou que Stewart interpretaria a personagem principal Isabella Bella Swan no filme Crepúsculo, com base no bestseller de Stephanie Meyer, romance de vampiros do mesmo nome. Stewart estava no set de Advanced Challenge quando a diretora Katerine Hardwick visitou para um teste de tela informal, que cativou o diretor. Ela estrelou ao lado de Robert Pattinson, que interpreta Edward Callan. O filme começou a produção em fevereiro de 2008 e terminou a filmagem em maio de 2008. Twilight foi lançado no mercado mundial em 21 de novembro de 2008. O desempenho de Stewart obteve críticas misturadas com alguns críticos descrevendo-a como a escolha de elenco ideal e louvando-a por transmitir o desprendimento de Bella, bem como sua necessidade de atrapalhá-la. Outros criticaram sua atuação por ser de madeira e sem validade em suas expressões faciais, que descreveram como em branco. Em 2008, classificou o número 17 em 30 Under 30 da Entertainment Weekly, a lista de atrizes mais pagas do ano, e ela também foi indicada a atriz jovem do filme Fanatic, e ela também foi classificada como o número 9 no D25 Ratas Fectors Under 25 da Movie Full. Ela foi indicada 4 vezes, 3 anos consecutivos e em 2008 pelo Young Artist Howard. Ela recebeu elogios por seu papel em Adventureland, um filme comédia e drama escrito e dirigido por Greg Motola e coestrelado por Jesse Eisenberg. O crítico James Baradinelli, da Rio Vials, disse, Stuart é mais do que meramente atraente nesse papel, ela faz de uma mulher plenamente realizada e alguns dos resultados de desenvolvimento mais intrincados do que a câmera observa nos olhos de Stuart. Los Angeles Times, Kim Nisturana, disse que Stuart era bela, enigmática e muito experiente. E os filmes do MSN, James Rack, declararam, o poder vulnerável e assustador de Stuart é usado para um bom efeito. Stuart reapareceu como bela na sequela, The Twilight Saga, New Moon, mais uma vez recebendo críticas misturadas para o desempenho dela. Jordan Minnitzer, da Variety, chamou Stuart de coração e alma do filme e louvou-a por dar peso e profundidade ao diálogo. Ela faz com que as feridas psicológicas de bela pareçam um verdadeiro negócio. Em 2009, Stuart estrelou Lenço Amarelo ao lado de Ed Redman que estreou no Sundance Film Festival e foi lançado nos cinemas em 2010 por Samuel Gouldo em filmes. Ela também estrelou junto com James Gandolfini em Welcome to Order Ailes Corações Perdidos, que estreou no Sundance Film Festival em janeiro de 2010. Ela recebeu o prêmio BAFTA Rising Star no 63º British Academy Film Awards. Ela foi indicada a Sionet of the Year pela revista High Times em 2010. E ficou em terceiro lugar na FHM Online Mulheres Mais Sexi do Mundo. E novamente classificou-se Jogo da Velha 13 na lista FHM 2011 de Mulheres Mais Sexi do Mundo. E novamente, ela foi classificada em Jogo da Velha 6 na lista FHM 2010 de Mulheres Mais Sexi do Mundo. Em 2010, Stuart retratou a estrela do rock Joandia Tenderana Wiesu, um filme biográfico da banda titular do mesmo nome do escritor-diretor Flora C. Gassman. No mesmo ano, Stuart protagonizou o filme Welcome to Order Ailes com James Gandolfini. E mais uma vez esteve na pele de Bella Swan em a saga Crepúsculo, Eclipse. Em 2011, a saga Crepúsculo, Breaking Dawn, Parte 1 foi o único filme que a atriz estreou no ano. Ela concluiu o papel no final, a saga Crepúsculo, Amanhecer, Parte 2, em novembro de 2012. Em 13 de janeiro de 2012, ela se tornou o rosto de um novo perfume Balenciaga. Em junho, seu nome foi promovido como Florabotanica. Stuart estrelou como Branca de Neve no filme Branca de Neve e o Caçador. Stuart aparece como Marilyn Underhold, a adaptação cinematográfica do romance de culto de Jack Kerouac, do mesmo nome. Segundo Forbes, Stuart foi a atriz mais bem paga em 2012, com ganhos totais de 34 dólares, 5 milhões. Ela ganhou 12 dólares, 5 milhões cada para as duas últimas épocas da série E, incluindo royalties. Ela ficou em sétimo lugar na lista de top 99 women. Em 11 de dezembro de 2013, a Chanel anunciou que Stuart era seu novo rosto para uma coleção de moda de inspiração ocidental. A campanha foi filmada por Karl Lagerfeld e foi lançada online em maio de 2014. Em 2014, Balenciaga lançou uma nova fragrância, Rosa Botanica, com Stuart permanecendo o rosto da marca. Camp X-Ray, seu primeiro filme de 2014 estreou no Festival de Cinema Sumodans em 17 de janeiro. Seu retrato de uma jovem soldada em Guantanamo Bay foi recebido com críticas positivas. David Roney, do The Hollywood Reporter, o chamou de seu melhor trabalho na tela até a data, uma guarda militar inexperiente, enquanto Sean Brooks, do The Guardian, disse, é um papel que nos lembra o que ela estava nos gostos de into the wild e at the end. Stuart apareceu ao lado de Juliette Binoche e Chloe Grace Moriart sem Acima das Nuvens. O filme teve sua estreia no Festival de Cinema de Cannes de 2014. Seu desempenho no filme ganhou sua aclamação da crítica. Todd McCarty, do The Hollywood Reporter, disse que o habitual estilo discreto de Stuart, que pode ser fronteiriço com o monótono, funciona como contraste efetivamente subestimado. Peter DeBruge, da Variety, elogiou-a dizendo que Stuart é aquele que realmente encarna o que o personagem de Binoche mais teme, contrariando a técnica mais estudada da atriz mais velha com a mesma energia espontânea e agitada que a torna a atriz americana mais convincente de sua geração. Robby Carlin, do Daily Telegraph, elogiou-a dizendo, É Stuart que realmente brilha aqui, Valentine é provavelmente o seu melhor papel até a data, ela é afiada e sutil, incognoscível e de repente distante, e uma reviravolta surpreendente é tratada com uma leveza brilhante de toque. Kristen ganhou um César Howard para melhor atriz coadjuvante, tornando-se a primeira atriz americana a receber uma indicação em 30 anos e a única atriz americana na história a ganhar. Stuart apareceu ao lado de Giuliani Morenzio Alice, um filme de drama que teve sua estreia mundial no Festival Internacional de Cinema de Toronto de 2014. Sua performance recebeu elogios de críticos. Peter Travers, da Rolissone, a chamou de maravilhosamente vibrante e contenciosa e disse, mesmo quando Alice ainda se desliza no sentimento, Morenz e Stuart são engraçados, ferozes e gloriosos. Em 2015, Stuart apareceu no filme Anestesia de Tim Blake Nelson, um drama indie sobre um grupo de nova-iorquinos, e atuou novamente com Jesse Eisenberg, desta vez no longa American Ultra. No final de 2015, Christie estrelou o Curta On Scene de Forever dirigido por Karl Lagerfeld, que estrelou em um desfile da marca realizado em Roma. No ano de 2016, Stuart co-estrelou junto de Nicholas Roth na história de um amor futurista de Drake Dormas, e Carlos. Também fez parte do filme Sertão e Men, que ganhou como melhor filme no London Film Festival. Foi protagonista ao lado do ator Jesse Eisenberg no longa Café Society do famoso diretor Woody Allen, e co-adjuvante em Billy L. Y. N. S. Long Half Time Walk do também aclamado diretor Andy Lee. Depois do sucesso de Acima das Nuvens, Stuart e Olivia Saez reunirão-se novamente, desta vez no filme Personal Shaper, uma história de fantasmas que ocorre no submundo da moda. Kristen apareceu no videoclipe da banda Rolling Stones, intitulado Riding on Down. Além dos diversos filmes da atriz que estrearam em 2016, também houve tempo para que ela fizesse sua estreia na direção. A atriz filmou o Curta Come Swing, que deve estrelá-lo em janeiro de 2017. Em 2018 a atriz foi escalada para o filme de ação, Seberg, que teve estreia apenas para o final 2019. Ainda neste mesmo ano, Stuart aparece no filme de suspense Lizzie Borden. Stuart estreou ao lado de Naomi Scott e Ella Balinska no novo reboot de Charlize Angels lançado em novembro de 2019 arrecadando mais de 30 milhões de dólares em sua primeira semana. Stuart estreará em breve como a personagem Nora no filme Ameaça Profunda em fevereiro de 2020. Filha do produtor de televisão John Stuart e da diretora Julesman Stuart, de K-11, tem um irmão biológico chamado Cameron Stuart e dois adotivos, Dana Stuart e Taylor Stuart. Stuart nasceu e vive na Califórnia, porém quando criança viveu três anos no Colorado devido ao trabalho do pai, como produtor de televisão. Ela sempre foi muito ligada aos pais, e tinha muito contato com o trabalho de ambos, por isso sempre esteve muito próxima da área do entretenimento, pois Jules era roteirista e seu pai produtor de televisão. Ainda criança, costumava ler o que a mãe escrevia e frequentava o trabalho do pai, tanto que a primeira entrevista sua para um programa de televisão, fora para o programa no qual seu pai produzia. Aos sete anos de idade, Stuart foi descoberta por uma agente durante uma apresentação natalina na escola, na qual ela cantava e interpretava. Antes de iniciar nos cinemas, a atriz ainda fez vários testes para a TV até conseguir papel em um comercial para a Porsche em 1999. Stuart não costuma falar sobre sua vida abertamente, porém em entrevista para uma revista norte-americana, a atriz revelou que sofria bullying na escola e que esse foi um dos motivos para que começasse a estudar em casa com professores particulares. Kristen se formou aos 19 anos, um pouco atrasada por sua rotina de trabalho, mas com tantas raras atrasadas quanto qualquer boa aluna do ensino médio. A atriz também é muito ligada a causas sociais. Além de participar do Festival de Música 12 de dezembro de 2012 promovido pela MTV, a atriz também leiloou o vestido usado na Premiere Mundial de Amanhecer Parte 2, e recebeu 500 mil dólares por uma conversa de 15 minutos com um príncipe árabe. O dinheiro foi inteiramente doado às vítimas do furacão Sandy. Kristen também participa da campanha Shure Volt, onde famosos doam sapatos autografados para um leilão beneficente em prol de mulheres vítimas de abuso sexual. Stuart também é membro da Cruz Vermelha de Los Angeles e a madrinha de um hospital que cuida de crianças com diabetes. Ela também adotou três cães vira-latas vítimas de abandono, sendo dois deles adultos, Bernie e Colley, e Berk foi salvo de ser sacrificado em um canil em Louisiana quando ainda era filhote. Em 2016 Kristen juntou-se à campanha de caridade criada pela atriz Riley Kie em parceria com o Bildung para construir escolas para as crianças do Nicarágua. A atriz namorou o ator Michael Edgar Arnold de 2004 a 2007, com quem contracenou no filme O Silêncio de Melinda de 2004. Também manteve um relacionamento com o também ator Robert Pattinson que durou apenas três anos, 2010 a 2013. Assumiu sua bissexualidade no ano de 2014. Namorou e viveu com a produtora de efeitos visuais Alicia Cargill. Entre idas e vindas. A atriz também já se envolveu com outras mulheres, entre elas a cantora francesa Soco, Street, Vincent, Lindsay Gunnusson e a atriz Ashley Benson. Namorou a modelo Stella Maxwell por quase dois anos. Desde agosto de 2019, namora a roteirista Dilla Meyer. Obrigada por assistir. Inscreva-se no canal.